Muito bem, estamos de volta. O programa Vida de Souza de hoje está uma delícia. O Dr. César acabou de falar de um assunto interessante e chegou um recado para ele que a gente quer trazer nessa tela agora. A Sandra está dizendo parabéns, Dr. César. Deus sempre o usa para falar comigo. Obrigada pela sua sabedoria e que Deus o abençoe muito. Muito obrigada, Sandra, por esse recado. O Dr. César realmente tem sido um instrumento de Deus aqui para todos nós do Vida e Saúde e para vocês aí do outro lado também. Eu volto também aqui agora com um presente para você que quer viver mais saudável por completo. A revista Fique Leve é um presente que a gente oferece para você porque ela traz aqui dicas práticas de um viver mais saudável. Como é que a gente se alimenta melhor, como é que a gente faz escolhas melhor, como é que a gente faz para sair de situações difíceis, dos vícios, maus hábitos. Como é que a gente lida com problemas como o luto, como a depressão. Aqui na Fique Leve você encontra dicas que podem realmente fazer você pensar diferente e encarar a Bíblia como o plano de Deus para a sua vida. Você quer ganhar uma Fique Leve? Então ela está fácil para você. Manda um WhatsApp aqui para a gente no número 129824444449. Vou repetir. 129824444449. Ou então você pode ligar. 0 operadora 1221273121. Fala para a atendente que você quer a revista que a Teru ofereceu aqui no programa Vida e Saúde. Ela vai chegar aí sem custo nenhum para você. Se você preferir ainda dá para usar o QR Code aqui na tela. E você também vai ser direcionado para o site em que vai poder solicitar também de graça a sua Fique Leve. Que Deus te abençoe quando você ler essa revista. E quando você ligar aqui para fazer o pedido, pode ser agora enquanto a gente vai para a cozinha aí, você pode ligar, pode mandar algum WhatsApp. Tem o seu CPF e também o CEP em mãos para agilizar o seu atendimento. Assim fica mais rápido e você também recebe a sua revista mais rápido. Agora é hora de biscoito de limão aqui no Vida e Saúde. Amei esse display aqui das punks, as plantas alimentícias não convencionais. A nossa produtora preparou isso aqui com muito carinho e combinou também, olha, com esse livro aqui da Casa Publicadora Brasileira. Chega mais pertinho aqui, ó, O Maravilhoso Poder das Plantas, da Elisa Biasi. Essa é a autora que eu amo, que eu admiro. Esse livro, esse livro vai trazer dicas interessantes de como você pode utilizar as plantas ao seu favor. E eu também quero agradecer novamente aqui a parceria do Mato no Prato, arroba Mato no Prato, se você quiser conhecer mais. que, gentilmente, você deu aqui mudinhas para a gente mostrar para você aí de casa o que são as punks. Que tipos, alguns exemplos só, né? Porque a gente tem tantas, mas alguns exemplos. Obrigada, esse casal tão maravilhoso que tem feito um trabalho belíssimo. Veja lá no Instagram, arroba Mato no Prato e você vai saber do que eu estou falando. Bom, agora é hora de biscoito. Biscoito de limão, vou lavar minha mão aqui. E eu vou te contar os ingredientes dessa receita, que são ingredientes fáceis. Você vai ver. Olha só. Estou usando meia xícara de farinha de arroz. Um quarto de... então aqui farinha de arroz. Um quarto de xícara de farinha de milho. Aliás, isso aqui não é farinha de milho não, isso aqui é amido de milho. Farinha de arroz, amido de milho. Um quarto de xícara de açúcar demerara. Também duas colheres de sopa de suco de limão. Uma colher de chá de fermento em pó. 30 ml de água. Está preciso aqui, mas você pode usar até dar o ponto. Raspas de limão. E uma colher de sopa de azeite. É o que a gente vai usar para essa receita. Não tem segredo. Eu vou, enquanto minha mão está secando aqui, eu vou começar a misturar. Farinha de arroz. Amido de milho. Também açúcar demerara. E o fermento. Vou misturar esses secos. Vamos ralar aqui um pouquinho de raspinha de limão. Lembrando de lavar o limão antes de ralar na sua receita. E você pode usar esse mesmo limão que você raspar as casquinhas aqui, raspar as casquinhas, para fazer o suco, que a gente vai usar também aqui na receita. Eu vou raspando, sem chegar na parte branca, para não amargar a receita. Mas perfuma, que é uma beleza essas raspinhas. Bom, aí vou colocar as luvas, porque a gente vai mexer agora os ingredientes líquidos, que são o suco de limão, um pouquinho de água e também o azeite. Olha que interessante. A gente está usando azeite, que dá um saborzinho gostoso para essa receita e também deixa essa massa gostosa de ser comida até crua. Mas a gente não vai comer crua, não, porque essas farinhas precisam de um tempo no forno, tá? Então agora vem o azeite, uma colher de sopa, o suco do limão e aí a gente vai colocando a água aos poucos, mais ou menos 30 ml. E eu vou sentir com a mão essa textura. Hum, um cheirinho gostoso, já refrescante por aqui. Vou transferir para cá, para você ver sem a bagunça aqui dos ingredientes. Ó, uma massa que... Fica fácil de ser manuseada, ela não está... quase não gruda mais na vasilha. A gente vai mexer só mais um pouquinho e já dá para enrolar. Essa vai ser sucesso lá em casa, todo mundo ama um limãozinho. Olha que massa gostosa. Tá vendo, ó? Nada na vasilha. A gente vai enrolar e dar uma apertada. Pode ser com garfo, pode ser com a mão. Vou fazer com garfo também. Vou deixar mais redondinho e depois com garfo a gente aperta. E você, foi para a cozinha nesse final de semana? O que você aprontou? Ou foi final de semana de preguiça, teve macarrão e só... Lá em casa teve um pouco de tudo. Teve piquenique com sanduíche, teve macarronada no domingo para agilizar o dia. E você, me conta aí. Dá para ver? Vamos ver. Põe na dela. Olha aí, a Dulce mandou para a gente. O que é isso, gente? Docinho de cenoura por aqui. Que delícia, Dulce. Um beijo. A de caudas novas, ela. A Ana Carolina mandou teru. Hoje tivemos biscoito de fubá com erva doce por aqui, que ficaram super crocantes e deliciosos. A casa ficou um perfume só, pois a erva doce é muito aromática. Concordo, Ana. Beijos em todos do programa Vida e Saúde. É o carinho da Ana Carolina por aqui com esses biscoitos lindos. Aqui a gente também está de biscoito, Ana. A Esther mandou esse aí. Teru, aqui está a minha pasta de grão de bico cru com cenouras. Desde que eu passei a fazer uso de alimentação saudável, minha vida mudou completamente. Deus abençoe sempre todos vocês. Obrigada, Esther. E olha, eu fiquei curiosa para saber dessa sua pasta de grão de bico cru, hein? A Mari também mandou. Oi, Teru, fiz arroz integral de forno. Olha! Resolveu repaginar o arroz integral. Ficou bonito, Mari. Um beijo para você. Ó, fiz aqui uns biscoitinhos. Dá para colocar um pouquinho mais. Isso vai para o forno. O biscoito de limão não precisa dourar. Então ele vai ficar exatamente, olha, forno pré-aquecido a 180 graus. Você pode deixar... Quanto que a gente colocou aí nessa receita? 20 minutos assando. Assando o nosso biscoito de limão aqui do Vida e Saúde. A Mari está perguntando se dá para colocar a farinha de trigo no lugar da farinha de arroz. Eu imagino que sim, viu, Mari? A gente não fez o teste por aqui, mas eu acho que você pode chegar aí, trocar essas farinhas. E vai com calma na hora de colocar água, porque a textura, na verdade, a umidade dessas farinhas é bem diferente. Então vai testando, que eu acho que dá certo também. E agora a gente vai comer um biscoitinho. Ó, deixa eu só mostrar. Aqui embaixo ficou bem para cá isso. Bem aqui mesmo, ó. Ficou levemente douradinho, mas em cima ele está branquinho, branquinho. E ó, eu vou quebrar aqui para você ver. Ah, ele está daquele jeito que a gente gosta. Receitinha de vó de tia. Saudável. Você viu que não tem gordura. E o azeite deu um toque muito especial. O limão também, é claro, né? Faz aí, depois você me conta o que você achou dessa receita, vida e saúde. Amanhã a gente se encontra novamente aqui. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí